Hoje tem recebidos do Kit Evangelho. Esse pacote é um pouquinho diferente, então vamos ver, que eu tô curiosa pra... Muito lindo, gente. Mandaram a minha edição da Bruxa, gente. Mandaram a coleção, gente, Baby, do Kit Evangelho. Ela ensina de forma super simples para os bebês, né, gente? Olha que fofa. Aqui no final tem até espacinho pra você colher. E já sei que deve ser muito legal. É o Kit Evangelho, gente. É isso mesmo. Olha aqui. Mas é fofa. Ah, esse aqui é a coleção nova do Luiz. Gente, que esse aqui é pra mais de 10 anos. Esse aqui é o livro Bruxas, que faz parte desses 24 livros que se viram. Vou ler aqui o verso pra vocês. Em Bruxas, os leitores são levados em uma jornada. Pra discutir os mistérios sobre a mediunidade. A partir das revelações espirituais que recebemos o Chico Xavier, com os personagens da cultura pop, mostraremos como suas leções podem ser aplicadas na vida moderna. Prepare-se para viajar no tempo e descobrir os segredos da mediunidade. Como eles podem ser, como eles podem ajudar a guiar você em seu próprio caminho espiritual. Então, vou deixar aqui embaixo o arroba do Kit Evangelho pra vocês adquirirem já os seus livros. Não tô apaixonada por esse chaveirinho, gente. E aí E aí Obrigado.